Galera, corre lá na Individual Games que tá rolando uma boa promoção de jogos com ótimos descontos A semana individual por tempo limitado, vou deixar o link aqui na descrição Antes de começar o vídeo eu quero avisar aqui que esse vídeo aqui tem cenas fortes Embora não vá mostrar todo o conteúdo do jogo que é muito forte Algumas coisas serão mostradas, então pra galera que tem o estômago um pouco mais fraco E não tem a idade recomendada aí do próprio jogo Eu recomendo você não assistir esse vídeo Então deixa o seu like aí e pode fechar o vídeo que não tem problema Se quiser deixar o like aí e comentar aí falando Não assistiu o vídeo mas deu suporte, pode deixar aí também, ok? Então vamos pro vídeo Survivor Horror hoje em dia quase não aparece muito em grandes produtoras O que acaba ficando na mão das Indies Responsáveis pela maioria dos jogos de terror de qualidade presentes no dia de hoje E nesse mesmo rumo segue o jogo Agony Que traduzido significa Agonia Que havia sido adiado do seu lançamento lá pro dia 30 de março Para ser lançado agora no final desse mês, 29 de maio A produtora Mad Mind possui uma equipe pequena de pessoas para fazer o jogo Porém, pessoas com um bom portfólio Que participam da criação de games AAA como The Division e The Witcher Assim, nasce Ou melhor, pra entrar no clima Agony é parido com muito sangue, cordão umbinical e violência Embora eu não seja grande consumidor de títulos de survival horror Pelo simples fato de eu ser um frouxo cagão Agony chamou minha atenção pelo tema E talvez pela pequena polêmica que envolve esse jogo O jogo já começa com uma bela frase bíblica mostrando pra quem ele veio Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos O sangue das testemunhas de Jesus Quando a vi, fiquei muito admirado Apocalipse 17, 6 O jogo de survival em primeira pessoa Conta a história sobre um personagem Que é você Que não sabe de nada que está acontecendo Não tem memórias passadas E simplesmente foi parar no inferno E tudo gira em volta Da sua tentativa de escapar daquele local O maior diferencial é que seu personagem tem a habilidade de possuir corpos Então você é uma alma E o controle do corpo vai depender de quem você possuir Quando você é morto Você tem a chance de entrar no corpo De algum demônio Ou pessoa Que está por ali Na região do inferno Se você não fizer isso a tempo Você perde e retorna para o último checkpoint O objetivo inicial é chegar na deusa vermelha Que parece ser o único ser Ou uma espécie de líder daquele local Que parece saber a saída A história geral do jogo Parece que vai ser contada com diálogos De seres que você encontra ali no inferno E através de coletáveis do jogo Então a história não vai ser contada Passo a passo Para o jogador E o melhor E o ouro do jogo Está totalmente por conta da sua ambientação Em que ele se passa É levado ao pé da letra Do conceito ocidental de inferno De fogo e tortura Demônios espreitam em todos os cantos Demônios que realmente parecem Bafoméis Com chifres e rabos Você não possui nada para se defender Apenas uma tocha para espantar Alguns bichinhos do capiroto Que rondam ali o local A ambientação é muito bem feita E detalhada Possuindo uma densidade de coisas muito grande Tudo é caótico E nem sempre existe trilha Para definir o caminho Você se sente literalmente perdido Naquele local Momentos em que você Aprecia entre aspas Locais claros Onde tudo é sempre cercado de ossos Dente Pele Sangue Moscas Parece que você está dentro de algum ser E esse ser está em decomposição Em outros momentos Você está em locais Obscuros e claustrofóbicos Cercado de corpos pendurados E sem muita noção de espaço O jogo tenta remeter O pior pensamento de inferno E faz isso muito bem Ele leva essa classificação de 18 anos E não é a toa Muita coisa aparece aqui E eu vou comentar alguma delas Mostrando cenas de forma bem tímida Nudez é algo extremamente presente no jogo Porém é a coisa menos importante que tem Você chega a ignorar ela Logo nos primeiros momentos É muito comum ver cenas de nudez Então você acostuma muito rápido É comum também ver muito gore aqui Corpos desperdaçados Esquartejados Tripas Ossos recém arrancados Pessoas mortas de forma brutal Para amantes de conteúdos gore É um prato cheio Eu particularmente gostei desse apelo visual Que é o ponto principal Para levantar a polêmica E chamar o público Embora eu não seja um super fã De filmes e jogos De conteúdo violento e gore É uma coisa que eu consumo Muito casualmente Mas isso não é tudo Além de toda essa violência Existe coisa muito pior Acredite Piora Logo nos primeiros minutos Você já vê um velho Cimentando uma parede Com corpos de criança De cabeça gigante Deformada A criança é colocada Depois a pedra é colocada Sobre ela Esmagando a cabeça E o corpo dela E isso até a parede ser formada Também existem bebês Com chifre de capeta Cortado ao meio Sobremesas de ossos Partes de corpo Sendo cozinhadas Mutilação genital Inclusive é algo muito comum De se ver por aqui também Uma das cenas Que mais chama a atenção Nas gameplays É um local Onde há uma mulher Presa A um teto Com seu ventre cortado Onde o cordão umbilical Está amarrado No pescoço De um bebê E vários bebês demônios Pendurados no telhado Corpo de mulher Grávida caído no chão Com um bebê Tipo Expulso do corpo Nada mais Que um dia normal Na casa do capeta Todas essas cenas E detalhes no cenário Misturado com o caos Que é a ambientação Tem um áudio Que faz você se arrepiar Em certos momentos Além de murmúrios E lamentações Que você ouve o tempo todo Você ouve berros E simplesmente Não tem nada ali perto Que dá uma sensação Bem louca De aflição O jogo Ele vai possuir Mais de um final Porém Não se sabe Se esses finais Serão moldados Com escolhas Durante o jogo Ou se simplesmente Serão decididos Pelo jogador Nos últimos minutos Do fim E as benditas polêmicas Depois de tudo isso É óbvio que dá Para entender O motivo Das certas polêmicas O jogo Ele usa essa artimânia Que inclusive É usada por muitos Diretores de filmes Para chamar a atenção Pela treta E pela polêmica Devido as políticas De censura De alguns países Existem alguns Como por exemplo A Áustria Que podem ser Fortes candidatos A querer censurar Esse game Além disso Tem chances Do jogo ser banido Dos próprios consoles Sim E por que isso acontece? Porque o jogo Ele é muito violento E ele possui Cenas sexuais E nudez Muito constante Não é aquele The Witcher Que tem umas cenas Picantes e tal Não O jogo Ele é recheado Disso Fora toda a violência Gráfica E o apelo visual Então ele pode receber Um selo De adult only Que torna o jogo Simplesmente jogo Para adultos Como se fosse um jogo Pornô E isso não é permitido Em consoles Por isso os desenvolvedores Devem alterar o jogo Para censurá-lo Em algumas partes E assim conseguir fazer O jogo ser apenas Mais 18 E sim Mais 18 É diferente de um jogo Adult only Mais 18 Pode ser um jogo Bem violento Mas não é um jogo De conteúdo pornográfico Que a maioria dos jogos Adult only São considerados Porém Para quem tem PC A notícia pelo menos É boa A Steam era um pouco Mais frouxa Em relação a essa política De adult only E já foi dito Para os desenvolvedores Que vai adicionar um patch Para quem quiser Curtir o jogo Sem as censuras Tudo cru Do jeito que era Para ser feito Obviamente Isso apenas Para a galera do PC Então se você tem Um PC E um console Obviamente Se você quer curtir Ele cru Você quer ver As bizarrices Que é um grande motivo Um grande apelo Do jogo existir Eu recomendo você escolher A versão de PC Se você puder Eu não sei como vai ser Feita essa censura Essa censura vai ser Muito alta Se vai atrapalhar Muito o jogo Se vai atrapalhar A experiência Mas cara O cenário por si só Se eles conseguirem manter Sem censurar muita coisa Já é Incrível E bem Isso daí é o Egoni Que eu queria falar aqui Para vocês Eu estou impressionado Com esse jogo Ele já está para sair Dia 29 de maio E é um jogo Para poucos Muitos acham Apelativo demais Outros não tem Simplesmente Estômago para isso E tem a galera Do nicho ali Que gosta desse estilo De jogo Que com certeza Vai apreciar bastante E aí Se você viu esse vídeo Até o final Teve estômago Foi tranquilo Diz aí se você Pretende jogar Este jogo aí Que pelo visto Ainda vai dar muito O que falar Porque ele não lançou ainda Quando lançar mesmo Eu acho que vai ter Muita coisa aí Para falar dele E esse aí é o vídeo Então deixa o seu like Aqui embaixo Se você não é inscrito Chegou agora aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Para acompanhar mais conteúdo Ativa o sininho E baixa o aplicativo Do canal Se você Quer receber As notificações Realmente em tempo real O aplicativo do canal Faz isso bem melhor Que o YouTube E a função dele É basicamente Entregar notificação De vídeos novos Então é isso Até o próximo vídeo E tchau